A hora do Moção! Oferecimento! Para um dia a dia mais especial, maratá, o melhor que há! Progresso Logística, suas encomendas para o Nordeste em 24 horas! Hidrotintas, sua história com muito mais cores! No Aposta Ganha, você aposta menos e ganha mais! Acesse apostaganha.bet E loja online em Pitu! Acesse loja.pitu.com.br e peça sua resenha, se beber não dirija! Atenção! Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar! Tô sabendo! Lá, 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 tudo de novo! O céu está no ar! Aí, dê! Lá, lá, botana, aí dentro do seu raguinho! Começou agora a fuleiragem no céu! Esse abrindo, esse abrindo é mordendo o mole das orelhas! Vem pra cá, se esqueça das livras, se esqueça do chifre, se quer do chá atrasado, esqueça dos boletos, se esqueça, pague só o mínimo do cartão, abra o seu raguinho, você tá ouvindo também pela internet, pode ouvir nas rádios afiliadas em todo o Brasil, ou então pela Musão FM! Musão.com.br! Chama, chama na grande chave! Já pega aqui até umas horas, que como diria uma prima minha, Cissa Camburão, ela tem o coração de gelo, mas tem fogo no rabo, né? Ai, que bexiga! Exatamente, doutor! É bruto! Alô? Alô, é Márcia? É. Ô Márcia, aqui é da parte do doutor Carneiro, ele gostaria de estar falando com a senhora. Tá certo! Alô? Alô, Márcia? Sim? Pode falar, viu Márcia, fique à vontade. Alô? Alô? B... Mas eu vou dizer... M 있습니다. Macho, o Doutor Carneiro já falou duas vezes e você não responde. Oi, não me faça explodir não, filho do c... Eita, o Doutor Carneiro tá dizendo que tá cheio de carrapilho na sua virilha. Na sua mãe, filho do cabra, único da teste. É isso, respeita o doutor. Xau, au, 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 moção Ei, cê acha certo o que cê tá fazendo? Trocando amor pra viver momentos Será que você não tá enxergando Que ultimamente só tá vacilando? Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra me ver Com outro sujeito? Barry Fernandes Tiago Aquino Obrigado Que honra, Tiago DVD tá lindo, viu? Ei, cê acha certo o que cê tá fazendo? Trocando amor pra viver momentos Será que você não tá enxergando? Que ultimamente só tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra me ver Com outro sujeito? Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra me ver Com outro sujeito? Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos, mas será que você tá pronto pra me ver outro sujeito? Moção, moção, moção Um sorrisinho que não me convence, o coração ligeirinho te desmente Eu tô no gole desse drink que cê tá bebendo, não me esqueceu, tá sorrindo e sofrendo Não me esqueceu, tá sorrindo e sofrendo Cê engana todo mundo, mas eu não Sou o lado obscuro do teu coração Sou igual o cheiro de perfume caro Cê já tentou tirar, mas tô impregnado Cê já tentou, mas é que eu tô impregnado Cê engana todo mundo, mas eu não Sou o lado obscuro do teu coração Mas é que eu sou igual o cheiro de perfume caro Cê já tentou tirar, mas tô impregnado Cê já tentou, mas é que eu tô impregnado Cê já tentou, mas tô impregnado Um sorrisinho que não me convence, o coração ligeirinho te desmente Eu tô no gole desse drink que cê tá bebendo, não me esqueceu, tá sorrindo e sofrendo Não me esqueceu, tá sorrindo e sofrendo Cê engana todo mundo, mas eu não Sou o lado obscuro do teu coração Eu sou igual o cheiro de perfume caro Cê já tentou tirar, mas tô impregnado Cê já tentou, mas é que eu tô impregnado Você engana todo mundo, mas eu não Sou o lado obscuro do teu coração Mas é que eu sou igual o cheiro, cheiro, cheiro de perfume caro Cê já tentou tirar, mas tô impregnado Cê já tentou, mas é que eu tô impregnado Cê já tentou, mas tô impregnado Cê já tentou, mas tô impregnado Cê já tentou, mas tô impregnado Quem é que é mais concentrado? É adolescente vendo o vídeo pornô? Ou é cachorro da fecão? Olha, moção, pelas minhas experiências, é adolescente vendo o vídeo pornô Muito bem, todo concentrado aí Jóia regalada e trabalhando Muito bem Mais uma questão O que é mais forte? É o leite materno que engordou Jô Suárez? Ou é o peito de um jumento atolado? Com a carroça atolada? Olha, moção, eu já passei por trás desse bicho quando ele tá atolado E é o peito de um jumento, com o bicho fede virado da miséria Muito bem O jumento atolado, ele botando força É uma peitadeira, morda o mundo Mais uma Quem é que é mais bem informado? É gerente de funerária? Ou é fofoteira com zap zap? Olha, moção, pela experiência de vizinho e uns parentes aqui É fofoteira com zap zap Que eu vou te contar, viu? O que é mais agarrado? O que é mais agarrado? É criança no peito da mãe? Ou é veia em garupa de moto? Olha, é veia em garupa de moto Que eu andava com mamãe em minha moto Mamãe botava arrancar a traseira da motocicleta Última pergunta, vai lá no prêmio Quem é mais melado? É telefone de açougueiro? É lençol de motel Olha, moção, eu acho que é lençol de motel O que é mais agarrado? É bom demais Porque a gente vai cair na bicicleta Já ganhou os dentes novos É danado E aí, festa como o Jonathan participou Ganhou o prêmio, acertou tudo E você também me enfrenta Aqui no quadro Jumento elétrico Na hora do moção Não vou mais me submeter A ficar mendigando o amor Cansei de sempre procurar E sempre ouvir desculpa É que o pior de tudo É que eu sempre falo e mudo de ideia E quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo o teu beijo E querendo o seu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo E o que? Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo, falo, falo que vou tomar vergonha na cara Eu jamais desisto Eu jamais desisto toda vez Que eu te vejo Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais E mais uma vez E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo E o que? Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo, falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez Que eu te vejo Essa é vaqueiro E que eu me rodei Essa é sucesso Cada sábio é coladinha E quem gostou dá um grita Obrigado, gente Tchau, 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 moção Sei não, mas acho que encontrei a pessoa certa Em todos os sentidos se me completa Sei não, mas tô achando que isso é amor Não sei não, tua boca na minha boca parece que cola Teu cheiro tá grudado na minha memória Eu fico o tempo todo pensando em você E quem já amou de verdade E já passou por tantas fases Sabe que isso é amor, sabe que isso é amor E quem já amou de verdade E já passou por tantas fases Sabe que isso é amor, sabe que isso é amor Tô sem medo, agora vou me entregar de corpo inteiro Se apaixonar seu coração vai me bater, vai me bater o original Sei não, mas acho que encontrei a pessoa certa Em todos os sentidos você me completa Sei não, mas tô achando que isso é amor Sei não, tua boca na minha boca parece que cola Meu cheiro tá grudado na minha memória Eu fico o tempo todo pensando em você E quem já amou de verdade e já passou por tantas fases Sabe que isso é amor E quem já amou de verdade Conhece o amor de verdade Sabe que isso é amor Sabe que isso é amor Tô sem medo, agora vou me entregar de corpo inteiro Tô sem medo, agora vou me entregar de corpo inteiro E de vaqueiro pra vaqueiro Mani vaqueiro já é vaqueiro original Chorei mani vaqueiro Chama, chama Ei, tu gosta de futebol, basquete, luta, voleibol, Fórmula 1 E o que mais tu pensar no mundo esportivo? Pois tu tem que conhecer o Aposta Ganha É mesmo, é? É, o melhor site de apostas esportivas do Brasil As melhores cotações tu encontra lá Oba! Oi, o dinheiro tá pouco? Então não tem desculpa Tu pode apostar a partir de um real É isso mesmo, só um real E o melhor, ganhou? O Pix cai na tua conta na hora Feito caldo de cana, pês? Aí sim! Acesse agora a ApostaGanha.Bet Que tu se diverte e ainda ganha dinheiro, meu patrão! Chama! Faz o seguinte, eu vou ligar pra pureza Vou dizer que ela quer trabalhar em pedi-nasalto Corria na fé Ela é conhecida como Bombaxiano Ela é pegada Alô? Alô? Alô, quem fala? Alô? Alô, é pureza? Ela mesmo Não, por isso, eu tô ligando pra senhora pra confirmar mesmo, acertando o seu emprego e saber se é essa área mesmo que a senhora quer, se a senhora sabe de todos os riscos que a senhora corre. Todos os livros? Não, todos os riscos, porque a senhora vai trabalhar com arma, né? É o quê? Cala aí, criança, tu trabalha com arma? Sim, porque a senhora não pede um emprego, porque a senhora quer trabalhar na parte de segurança, impedindo assalto. Eu quero impedir assalto, eu não, senhor, eu não fiz, eu não fiz ficha nenhum com isso, eu não fiz nada, não fiz cadastro, não fiz nada. Esse emprego é altamente perigoso. É, mas eu não fiz, eu não fiz ficha, eu não fiz nada. Mas o perigo também é da bomba explodir, porque tu não é bomba esse ano, né? Vai pra casa do cac***, seu miserável. Explodiu. Vai pra casa do cac***, suiável. Ôh, 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 ôh! Ôh, 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 eu não tenho mais de novo, não. Hã, lá, 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 lá. Liga, ligga, 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 ligga. Pegou a bomba esse ano? Será, hein? È x, robo, né? Ôh, ôh, ôh. Moço, não ligue mais! Acabou! Não, não acabou ainda não. Ainda tem duas vagas. Uma pra bomba e outra pra fianos. Eu vou falar com esse moço aí! Essa é tua mãe, filho do Maio. Ela tá procurando o que fazer, vagabundo. Aqui tá aparecendo todo número aqui, maluco. Eu vou te dizer isso. Tu ligou duas vezes a saliência pra cá. Ei, risca um fósforo no teu pavio e vai chamar bomba fianos? Vai tu tomar no teu c**o, viado. Chama, chama! Ei, tá entregas em 24 horas pra todo o Nordeste? A Progresso Logística faz envio das suas encomendas pra sua casa, pras rodoviárias, pra sua empresa. Tá esperando o quê? Entre em contato agora mesmo com a gente pela nossa Central de Atendimento da DD81-2121-9077 ou pelo site progressologistica.com.br Em todos os momentos do seu dia, a Maratá traz o melhor que há pra você. Desde o nascer do sol até a hora de descansar, em casa ou no trabalho, com os amigos ou com a família. Maratá é a certeza de que cada minuto será cheio do melhor sabor. sabor que marca e torna a cada instante surpreendente. Para um dia a dia mais especial, Maratá é o melhor que há. Se prepara pro lançamento e eu vou mandar geral. A brincadeira do momento começa com o real. A novidade aposta ganha é bem facinho de jogar. É só clicar no aviãozinho e a decolagem começar. O comandante aposta ganha, chega dando saudações. Sobe, sobe no aviator, um joguinho de milhões. O comandante aposta ganha, chega dando saudações. Sobe, sobe no aviator, um joguinho de milhões. A Hora do Moção Sua casa fica mais viva quando a parede ganha cor. Pinta paz, pinta alegria, com hidrotintas pinta mais amor. Qualidade que inspira, pintar com hidrotintas. Pinta mais cor, pinta mais alegria. Qualidade que inspira, pintar com hidrotintas. É tradição que moderniza a sua vida. Hidrotintas, mais qualidade, mais tecnologia. Com o certificado Abrafate ISO 9001. Chegou o Pitu Remix, a Ice da Pitu. Quer refrescar, Pitu Remix pra abalar. Pitu Remix, a Ice do seu ritmo. O ano inteiro geladinha na latinha de janeiro a janeiro. Pra se jogar, Pitu Remix, bora arrasar. Com o Pitu Remix, limão ou a barca chica um pouco pra você. Gostosa e já vem pronta pra beber. Beba com moderação. O fenômeno está no ar. Ei! A progresso tá cheinha de novidades que vão facilitar a sua vida. Pense! Nossa! Ai, as pequenas encomendas que você deixava e pegava na rodoviária de Recife. Agora nós temos outras opções. É mesmo, é? É, nós temos vários outros pontos. Sabe aonde? Na Imbiribeira, no Derbe, na Avenida Norte e na Cidade de Goiânia. Oba! Não se abertalhe, não! Entre em contato com a progresso agora pelo DDD oito um nove oito oito sete meia vinte e quatro três três. E tu fica por dentro de tudo! Chama! Chama! Chama progresso papai! Aí sim! Teu voz! Que desgraça! Oferecimento! Motel Caridade é dando o que se recebe! Ai! E agora escute mais uma canção da voz que conquistou o Brasil! que ganhou esse menino! 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 Doze anos de tag! Ah não! Mas tá muito apálido! Ele que era da equipe de Vitor e Léo! Vencedor do Defense! Que desgraça! É que eu vi do Celeu, que é uma mota dessa! Ao longo, o Berto teria A zona do Gilberto... Ao longo, o Berto teria A zona do Gilberto... Eu tenho andado tão só e ninguém me olha e me vê Eu pego em meu violão e nem eu mesmo eu sei porquê Às vezes eu olhando o lado eu fico acanhado do meu pai Ai dentro, o menino vai cheio de piolho, de pereba Ai, tem até as suas pereba, doidinho É mais de rua The Voice, que desgraça Tchau, almoção Oh, 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 oh Porque tu continua se enganando pelas ruas, insistindo pra ficar longe de mim Essa vida de farra, falada e cachaça, já dá pra entender qual é o fim Mais uma vez tô ligando pra ti Até a lua tá com saudade da gente Da cama sem lençóis, iluminando nós E eu também sei que você nunca me esqueceu Muito menos eu, muito menos eu Normalmente você tá feliz Internamente eu sei Eu sei que aí eu sofro Porque tu continua se enganando pelas ruas, insistindo pra ficar longe de mim Essa vida de farra, falada e cachaça, já dá pra entender qual é o fim Mais uma vez tô ligando pra ti Até a lua tá com saudade da gente Da cama sem lençóis, iluminando nós E eu também sei que você nunca me esqueceu Muito menos eu, muito menos eu Muito menos eu, muito menos eu Obrigado, gente Solange Almeida Priscila Meirelles Era bom nosso amor Como um sonho que passou Tudo bem Até que Percebi que acabou Eu não quis sair, eu não quis mentir Mas chorando sozinha lembrei que eu Eu posso me dar flores Escrever meu nome na areia Falar comigo por horas Ver coisas que cê não quis Posso sair só pra dançar Posso segurar minha mão Eu posso me amar melhor que você Eu posso me amar melhor do que você Eu posso me amar melhor Unhas de vermelho Como as rosas que deixou Sem me arrepender Esqueço tudo que falou Eu não quis sair, não quis discutir Mas chorando sozinha lembrei que eu Eu posso me dar flores Escrever meu nome na areia Falar comigo por horas Ver coisas que cê não quis Posso sair só pra dançar Posso segurar minha mão Eu posso me amar melhor do que você Eu posso me amar melhor do que você Eu posso me amar melhor do que você Eu não quis sair, não quis discutir Mas chorando sozinha lembrei que eu Eu posso me dar flores Escrever meu nome na areia Falar comigo, fulharás Ver coisas que cê não quis Posso sair só pra dançar Posso segurar minha mão Eu posso me amar melhor Eu posso me amar melhor Que você Se for a minha É só o meu coração Eu posso me amar melhor Que você Que você Pica vinha Como são Chama, chama Ei minhas potentes, agora eu tenho um recado importante pra toda a nação pituzeira Oi, cê sabia que você pode transformar o seu celular num verdadeiro cardápio da resenha? É, na loja online da Pitu, você faz seu pedido e recebe tudo do conforto da tua casa Mas são vários itens disponíveis como kit caipirinha, pitu gold, pitu limão, camiseta, boné e muito mais Então, não perca mais tempo Sargaço Sargaço O que é sargaço, carniço? Ingrês é conhecido como bagaço Alô 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 Opa, tudo bem? Tudo bem Delfina Delfina, a gente é estagiário aqui da clínica de fonoaudiologia Aí a gente vai começar alguns testes, pessoalmente, por telefone A senhora tem como tapar um pouco o nariz e conversar comigo pra gente ver sua respiração? Aham Já tapou? Já Fala alguma coisa, Delfina Eu canto alguma música pra gente medir sua respiração e ver como está seu diafragma Aham Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Ah, muito bom Eu notei só uma falta de pressão um pouco no buraco esquerdo na parte superior Você tem como dar um grito agora pra medir as suas cordas vocais na pressão? Ahhhh Pronto Agora, Delfina, fala um pouco assim mais grave, mais grosso Ei! Não, mais grosso assim, como se eu fosse uma voz de um homem Ei menino, vem aqui Mais grosso do que isso, você consegue? Não Não E se tu falar a palavra Sagaço? Tu não consegue falar mais grosso, não? Ah, vai dar Ai menino que você consegue Ah, manão Ai, amarelo Ai, amarelo Ai, amarelo Ai, amarelo Alô? Tua voz tá assim, cara do sargaço. Vai dar teu... Vai, vai, viado. Vai dar teu... Tá cheio de micobre, vai. Micobre? Vai dar o... Vai dar teu... Ô, moita. Fé de apode. Só carnice. Carnice? A Hora do Moção. Não é tarde demais pra quem tem um relógio de saudade toda hora Alertando o coração Dizendo tenta, aguenta firme Se ainda gosta, vai lá, insiste É o amor da sua vida Vai lá e compra a briga Se for pra apostar Eu aposto que a gente volta Se for pra apelar Eu vou bater na sua porta Se for pra conversar Eu converso com a sua boca E se quiser brigar A gente briga sem roupa A noite toda Não é tarde demais pra quem tem um relógio de saudade toda hora Alertando o coração Dizendo tenta, aguenta firme Se ainda gostar Se ainda gosta, vai lá, insiste É o amor da sua vida Vai lá e compra a briga Se for pra apelar Se for pra apelar Se for pra apelar Se for pra apelar Eu vou bater na sua porta Se for pra conversar Eu converso com a sua boca Eu converso com a sua boca E se quiser brigar A gente briga sem roupa A noite toda na cama Até você lembrar Quem ainda me ama Moção Moção Ao mesmo tempo Se eu morri pra você, deixa eu viver Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Me abraça, ao mesmo tempo não me sinto Abraça, você me veja, ao mesmo tempo não me sinto Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver, pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Se seu amor acabou e tudo esfriou Se eu morri pra você, deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Oh, 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 oh Em todos os momentos do seu dia, a Maratá traz o melhor que há para você. Desde o nascer do sol até a hora de descansar, em casa ou no trabalho, com os amigos ou com a família. Maratá é a certeza de que cada minuto será cheio do melhor sabor. Sabor que marca e torna cada instante surpreendente. Para um dia a dia mais especial, Maratá é o melhor que há. Chegou o Pitu Remix, a Ice da Pitu. Quer refrescar? Pitu Remix pra abalar. Pitu Remix, a Ice do seu ritmo. O ano inteiro geladinha na latinha de janeiro a janeiro. Pra se jogar, Pitu Remix, bora arrasar. Com Pitu Remix, limão ou abarca chica um pouco pra você. Gostosa e já vem pronta pra beber. Beba com moderação. Chama, chama! Ei, quer entregas em 24 horas pra todo o Nordeste? A Progresso Logística faz envio das suas encomendas pra sua casa, pras rodoviárias, pra sua empresa. Tá esperando o quê? Entre em contato agora mesmo com a gente pela nossa central de atendimento. DDD 8121219077 ou pelo site progressologística.com.br Pintar com hidrotintas é tradição que moderniza sua vida. Hidrotintas, mais qualidade, mais tecnologia. Com o certificado Abrafat ISO 9001. Se prepara pro lançamento que eu vou mandar geral. A brincadeira do momento começa com o real. A novidade, aposta, ganha, é bem facinho de jogar. É só clicar no aviãozinho e a decolagem começar. O comandante, aposta, ganha, chega dando saudações. Sobe, sobe no aviãozinho e o joguinho de milhões. O comandante, aposta, ganha, chega dando saudações. Sobe, sobe no aviãozinho e o joguinho de milhões. O rei das pegadinhas, não tem outro igual, não. Ei, pedido ou pedida, dá licença que estou ouvindo. O programa do Moção. Super Marajoara, Super Marajoara, no coração do povo. Super Rádio Marajoara, ZYI 531, AM, 1130 kHz. Onda média, ZYG 361, 4.955 kHz, onda tropical. Online, grupomarajoara.com.br. Emissora da rede Marajoara de Comunicação. Uma empresa do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo. Belém, Pará, Brasil. Assista a melhor programação da TV paraense. TV Marajoara, 50.1. Faz a diferença. Super Marajoara. E agora nós vamos falar de qualidade. Qualidade, já sabe, é hidrotintas. É, hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste. Pense com uma linha completa para pintar sua casa, seu comércio ou sua obra. Produtos com qualidade ISO 9001 e celular brafante. Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas. Esse é o melhor custo-benefício. Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta e pó, supercal e muito mais. Acaba com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromena. Respeita a polícia, se oriante, pinte com hidrotintas e se supra ainda. Vá por mim? Eu falei, hidrotintas, quem tem tinta, tá no nome, é outro nível. Não, não. Hidrotintas é parede bem pintada. Doutor Google, como é que se chama o mosquito transmissor da dengue? É o Epson Egipson. Epson Egipson. Tem o Epson Egipse e tem o Chi Congonha. Doutor Google, cante uma música que tem a palavra, maionese. Diz maionese, ao neveus garne, ao diz maiscar, ao neve, ao neveu garne, Diz meiroguês, diz maionese. Doutor Google, o que é? No Brasil, é só moção. Toda vez que você vem me ver, eu não sei o que fazer pra te agradar. O seu toque só me dá prazer, tá difícil de me ver sem te abraçar. Gosto de te ver perto de mim, nosso amor começa e não tem fim. É o fogo que me faz arder, um desejo de querer não mais parar. Enquanto o meu coração bater, eu pensei que vou viver só pra te amar. Gosto de te ver perto de mim, nosso amor é flor que tem raiz. Gosto de te ver perto de mim, nosso amor é flor que tem raiz. Gosto de te ver perto de mim, nosso amor é flor que tem raiz. Gosto de te ver perto de mim, nosso amor é flor que tem raiz. Gosto de te ver perto de mim, nosso amor é flor que tem raiz. Gosto de te ver perto de mim, nosso amor é flor que tem raiz. Gosto de te ver perto de mim, nosso amor é flor que tem raiz. Vou ligar, vou ligar, chama, chama Eu tava me lembrando, vou ligar agora, atenção Eu tava me lembrando, se você ficar pelado no meio de um tiroteio É bom porque tu não leva um tiro a queima a roupa Eu falo nisso agora, não faz nada Eu vou correr pra pegar meu maratá, meu, um café sem maratá Você começa o dia bem, seu dia tranquilo Sabe por que? Maratá é o melhor café que há A linha mais completa é maratá Grão selecionado, maratá, tudo, toda linha Já pensou aí, não, eu quero um café descafeinhado Tem, ter granulado, tem, ter embalado a vaco, tem Todos os sabores Olha, a maior linha, é lá, tradicional, superior, descafeinhado Hora do cafezinho sagrado, você toma um cafezinho maratá Se anima no trabalho com os amigos Depois de almoço tem que ter um cafezinho à noite Um cafezinho em faz parque no seu dia-guia E pra melhorar tem que ser café maratá Com o melhor cafezinho Vou lhe dar agora pra cara, hein? Olha, eu vou ver que ela tá promovendo um encontro só com os ex-namorados dela Será que dá confusão? Será, hein? O chifre no meio É lembrando da época de ficar com um saco, um outro Aquele prego, emprego Comparando o tamanho das besteiras de cada um Ah, iam, 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 iam Hmm, iam Homo, 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 homo Alô E está ligando porém Alô Alô, Dona Karen É, sobre a postagem que a senhora fez Que a gente está querendo tirar umas dúvidas Pra separar os candidatos, né? Esse encontro vai ser como, hein? Encontro? Encontro de quê? Encontro dos ex-namorados da senhora. Todos os ex vão se encontrar no mesmo dia no local, entendeu? Não, eu não estou querendo fazer encontro nenhum de nada. Então, o senhor está enganado. Isso aí, eu não estou fazendo encontro nenhum. É o que eu quero saber, porque eu sou motorista da van, aí eu vou levar seus ex, entendeu? Sim, pior ainda, porque eu não tenho ex-namorado nenhum e eu sou casada, viu? Ah, pô, foi o recato que eu recebi aqui. Passa na casa dos ex de Dona Cara e traga pra cá. Ah, pois é. Então, se alguém fez essa loucura, é um louco, porque eu não dei ordem pra ninguém fazer isso. Tem um deles que está até querendo falar com a senhora aqui, ele está só de sunga. O quê? Deixou uma palavrinha com ele aqui? Cala! Jesus retienda! Foi ele que carregou Jesus. Minha palavra, piora! Legal, 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 legal. Cuidado, Jumento. Aposto na ruma de 106. Isso atualmente, doutor. Tá bom. É horrível, hein, não aí. Alô. Opa, tudo bom? Quem é essa... Quem é que está falando? Né, João. Quem é esse João? Aquele que vindo coçando a fimose do jumento com a mão. Vai castar o que fazer, desempregado. Vou fazer o encontro da senhora com um burro aposentado. Vai dar o teu c**o pro inferno, acaba sem vergonha. Tu não tem vergonha, não? Esse burro é tão carinhoso. Vai dar o c**o pra miséria, cachorro. Tu é, namorada desse burro, é? Vai, você tá um vagabundo, vagabundo. Se eu soubesse quem era, foi, ia botar a tóra na cadeia, vagabundo. Sem vergonha. Eita, bicha bruta, minha respeita, respeita, meu tio. Continua, fuleraio, e lá no site, por aqui, o povo bruto. É um c**o, é um d**o, é um osso. Gabou-se, tchau, 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 tchau. Eita, bicha bruta, vai embora, fechado.